A rede hoteleira do Rio de Janeiro está a todo vapor para receber os turistas durante os Jogos Olímpicos. O número de quartos para hospedagem na cidade dobrou desde que o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar as Olimpíadas e as Paralimpíadas. A estimativa da Embratur é que os jogos devam atrair entre 350 e 500 mil estrangeiros durante a Olimpíada. Faz cinco meses que André trocou a cidade de São Paulo para trabalhar em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Há uma década atuando no setor hoteleiro, o jovem tem curso de inglês, barman e até sommelier, que capacita para servir vinhos. A vinda para o Rio tem um motivo específico, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu acho que é um momento único para o país, então eu quis vir para cá para poder vivenciar esse momento. Eu que sou formado em hotelaria e sempre trabalhei com hotelaria, acho que era o momento certo de estar no Rio e vivenciar isso, que acho que ninguém aqui no Brasil sabe como vai funcionar ou como vai ser a atmosfera da cidade, do país, nesse momento tão importante. O hotel em que André trabalha foi inaugurado em abril de 2015. Fica a cinco minutos do coração dos Jogos, o Parque Olímpico na Barra da Tijuca, e já está com as reservas lotadas para o período de agosto de 2016. A construção contou com financiamento especial voltado para a ampliação do setor hoteleiro na cidade para atender o evento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o número de quartos para hospedagem no Rio de Janeiro praticamente dobrou, desde que a cidade foi escolhida para sediar as Olimpíadas e Paralimpíadas. Em 2009, eram cerca de 28 mil quartos. E a estimativa é que até o início das competições, existam em torno de 60 mil quartos na cidade. A hotelaria no Rio de Janeiro cresce, cresce em qualidade e cresce em números. Então, quando existe uma competição saudável entre os hotéis, os hotéis melhoram qualidade de serviço, porque esse é um fator decisivo para o cliente, em que hotel decidir. Então, cresce em serviço e oferece tarifas para todos os orçamentos, porque nesses 30 mil novos apartamentos que foram construídos, existem de todas as categorias. O Ministério do Turismo também investe na capacitação dos profissionais das atividades turísticas por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Ministério do Turismo, nesse ano anterior, capacitou mais de 100 mil pessoas, não só visando as Olimpíadas, mas visando a melhoria do turismo de um modo geral. Já visando diretamente as Olimpíadas, são mais de 4 mil pessoas que estarão sendo capacitadas, sendo ela donos de bares, de quiosques, com aula de língua estrangeira, aula de libras. Todo o setor do turismo será atendido com mais de 4 mil vagas atendidas em parceria do Ministério do Turismo, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Governo do Rio de Janeiro e as outras cidades-sedes do futebol. Além da ampliação e da capacitação do setor hoteleiro, o Governo Federal conta com a dispensa de vistos para atrair mais visitantes estrangeiros durante os Jogos. A medida permite que turistas de quatro países, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão, que antes precisavam do documento para entrar no país, possam utilizar somente o passaporte. A expectativa é que isso aumente em 20% a presença dessas nacionalidades no Brasil. Legenda Adriana Zanotto